E aí galera prazer, sou o William Reis e esse é o canal Rei das Máquinas O vídeo de hoje, bora de review, Resux D9, tá? Máquina bem interessante pessoal, máquina que eu trabalhei bastante aqui e eu achei que ela se comportou bem próxima a uma Madshow M10, tá? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês sobre esse modelo da Resux que é bem interessante sim, tá? Pessoal, lembrando que é uma máquina de aproximadamente 150 reais o link de compra vai ficar pra vocês aqui na descrição de onde eu comprei, é claro, tá? E lembrando que a máquina não foi taxada, tá? Passou bonitinho ali, sem taxa alguma e chegou em aproximadamente 15 dias aqui na minha residência, né? Ou melhor, aqui na barbearia Pessoal, pra dar aquela força, não esquece pessoal é muito importante, deixa o joinha que ajudou bastante é claro, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais gente possível que ajuda bastante o nosso canal a crescer, tá? Então bora pra bancada conferir de perto esse review Resux D9 que tá show de bola, bora lá Então pessoal, bora começar o review Resux D9 Máquina, é claro, uma réplica da nossa Babyliss Long Pro, né? Deixa eu até limpar a minha máquina aqui Eu esqueci de limpar antes de mostrar pra vocês, né? Preguiça Uma réplica da nossa Babyliss Long Pro Claro que não é exatamente igual, mas lembra sim, né? As rainhas aqui embaixo O design é toda uma pegada um pouco mais quadrada Então até os parafusos aqui embaixo lembra bastante a da nossa Babyliss Long Pro, tá? Então máquina que sim, em design, ela se assemelha bastante a esse modelo aqui da Babyliss, tá galera? Vou deixar até a minha Babyliss aqui um pouco de lado pra ver se eu tô mostrando ela aí pra vocês Pra gente tá fazendo essa comparação aqui, tá? Uma máquina bonita, uma máquina em plástico a parte inferior, tá? A parte de cima a tampinha é metal, igual a nossa original, tá galera? É assim, ó, como eu fiz, se não me engano, eu postei Eu pedi até pro nosso diretor mostrar aí pra vocês algumas fotos lá no nosso Instagram A estrutura interna da máquina Ela tem esse plástico aqui bem grosso, cara Parece até metal de tão espesso, tá? Que é o plástico da estrutura da máquina Que eu achei bem interessante a construção desse modelo aqui da Resucis, tá pessoal? Se o nosso diretor achar, já tô pedindo pra ele deixar aí pra vocês também Uma construção interessante A design, cara, que me agrada bastante Eu achei uma máquina bem bonita, tá? Realmente, se inspira 100% no design aqui da nossa Alonpro Até a chave de ligar, de ligar É muito, muito semelhante, né? A Resucis, é claro, tem um displayzinho aqui na parte de baixo Que é bem legal Fica aparecendo ali a parte da potência também E eu vou mostrar pra vocês em seguida também, tá galera? É, estrutura da máquina design, gostei bastante A alavanca bem posicionada Então, máquina bem interessante, né? Em quesito aqui, estrutura e design, tá? Gostei bastante Achei esse emblema aqui dourado É meio... Meio fosco, assim, bem diferente Tá uma coisa jateada, né? É o Resucis, ele tem escrito meio jateado também Deixa eu pensar aqui pra vocês conseguirem ver, de repente, o reflexo da luz, né? Bem interessante e bem bonito Parece uma máquina até premium, tá galera? Pela construção E pelo que tu tá vendo aqui da máquina Não é uma máquina simples da UAU Não é uma máquina simples igual essa Q-Mei aqui Igual aquela WMark NG-407, né? Que vem essa pegada bem minimalista, bem simples, tá? Aqui não, aqui me representa Uma construção mais bem elaborada Principalmente a parte de estrutura da máquina em plástico Esse trilho de lâmina aqui me lembra bastante O trilho de lâmina da JRL, tá? Aquilo é parafusado ali na lateral, né? Como dá pra ver aqui, ó É um trilhozinho que, claro, é difícil de conseguir Mas se a gente conseguir posteriormente Dá pra gente fazer a substituição, sim Pra deixar a máquina sempre justinha Igual a Madshow, igual a uma JRL, né? Achei bem interessante também O estilo da construção dessa máquina aqui Então agora sim vamos falar sobre o display da máquina, tá, pessoal? Deixa eu posicionar aqui bem certinho na primeira pra vocês É o display completo Display bem legal Aqui na primeira potência Olha só como esse ventilador roda mais devagar, tá? Ó, o roda mais devagar indicando que tá na primeira potência Vai dar aproximadamente 6.000 RPM Na segunda vai dar próximo aos 7.000 RPM, tá? Vai ter teste de RPM no final do vídeo Então fica comigo pra não perder É o RPM dessa máquina aqui, tá? Realmente bem forte, cara Máquina bem forte, bem interessante Conjunto de lâmina muito, muito bom, tá? E claro, eu vou estar falando em seguida aí pra vocês Display com porcentagem de bateria Indicador de potência máxima, tá? E imagino que nessa lateral aqui, pessoal Eu não consegui ver, tá? Ela vai ficar indicando quando a lâmina estiver presa, né? Não, desculpa Aqui quando estiver em tomada, né? Quando estiver em carregamento Olha só Apareceu ali a tomadinha, né? Sempre que vocês botarem pra carregar Ela vai estar aparecendo aqui nessa lateral Lembrando que a máquina é carregador tipo C, tá? USB, tipo C Esse novo padrão global aí Que até os smartphones da Apple, né? Estão adquirindo aí, tá? Pessoal, o motor, vamos lá É um motor que em top máximo Vai dar aproximadamente 7.000 RPM Um motor que me lembra muito, tá, galera? Muito mesmo Um motor Aqui você está falando que é um motor de 5 atos de potência, tá? Motor da JRL Olha só o ruído Da Medshow M10 Medshow M11, tá? É um motor que me lembra muito, muito, tá? O ruído desse motor E assim, pessoal Máquina que eu não senti falta de torque Motor 5 atos Parece que é bem mais, tá? Realmente é uma máquina bem forte É, todo tipo de cabelo que eu peguei Aqui ela cortou sem dificuldade Claro que é um conjunto de lâmina muito bom, né? Que eu vou estar falando em seguida pra vocês E cara, 5 atos de potência não parece Parece com certeza no mínimo aí Uns 8 atos de potência Porque realmente é uma máquina que me lembra muito Faz muito É o som, tá? Da JRL e também Da Medshow M5, tá, pessoal? Lembrando que o motor com o segundo fabricante Primeira potência 6.000 Segunda potência próximo aí de 7.000 RPM Em seguida eu já passo aí o teste pra vocês Como eu já vou aproveitar o gancho Falar sobre a chave de ligar e de ligar, tá? A chave que tem duas posições Na posição 1 Ela está em 6.000 RPM E posição 2, tá, galera? Ela já despeja a potência máxima É uma chave que não veio a falhar, tá? Bem precisa É uma chave firme, tá? Macia, mais firme E ela sim deixa De colocar na primeira potência aqui Sem problema algum Se quiser ligar só na primeira potência Tranquilo, né? Pra dar aquele polimerto de fade Pra fazer a limpeza Joga na segunda aqui Que ela vai realmente ter bem mais potência, né? E vai limpar tudo aí Que vem pela frente, tá, galera? Agora vamos falar da alavanca Que é uma alavanca muito bem estruturada, tá, galera? Uma alavanca em metal, tá? Uma alavanca em metal Eu já montei já a alavanca Pra dar uma olhada É muito próxima à JRL Medishow M6 Só que eu notei que essa alavanca Ela é mais firme, tá? Ela tem realmente uns estalos bem firme E um pouco mais rígida aqui Não deixando pular com facilidade E assim, ó Teve uma hora que eu frouxei a alavanca Ela ficou em quatro posições, tá, galera? Ela tem cinco, tá? Vou adiantar vocês Que ela tem cinco posições Mas quando eu frouxei essa alavanca Eu não apertei bem esse parafuso Ela ficou só em quatro Pode acontecer com vocês, tá? Então o que aconteceu? Eu tirei todo o conjunto aqui Frouxei bem E apertei novamente esse parafuso Até no limite, tá? Não arrochei Na hora que ele chegou no limite Eu dei mais uma puxadinha E deixei Ele voltou, sim Às cinco posições pré-definidas No começo Lembrando que a primeira posição Ela não avança tanto, tá? Realmente é bem escalonada Essa alavanca aqui E da outra vez Ela já pulava direto Para essa posição aqui Eu notei que tinha alguma coisa errada Ela avançava demais Ela já pulava dois cliques aqui E avançava muito assim Não tem alguma coisa errada Vou mexer na alavanca E vou dar uma olhada Então se alguém tiver esse problema aí Frouxe esse parafuso E aperte ele novamente Que vai voltar, sim Os cinco estágios aí de alavanca Tá, pessoal? Então vamos lá Posição um Um gap bem legal Bem interessante, né? Dois Seis Quatro E posição cinco Lá embaixo Lembrando que todas as batidas Realmente a máquina mexe Não fica parada A quatro e cinco Realmente a lâmina Tem um trabalho ali Então aqui é bem escalonadinho A catraca Então pode ficar tranquilo Que sim Você vai conseguir trabalhar Em todas as posições Que vocês quiserem Segunda posição A primeira posição Aquele gap bem mais agressivo Né, galera? Então Alavanca super positiva Em metal, tá? Lembrando que tem aquela Catrafinha lá em plástico dentro Mas é uma Cara, bem firme, tá? Realmente não parece Uma coisa mais simples Igual da JRL E da Mad Show M5, tá? Deixa pra vocês Parece uma alavanca Bem mais justa E, cara Pelo que eu tô vendo aqui Parece que vai durar bastante, tá? Realmente é um É um estalo bem firme, né? Você vê que não é Um estalo muito baixinho Igual as outras E realmente, cara Tem que fazer até uma forcinha Pra a gente conseguir Mexer a alavanca aqui Porque é bem justa, tá? A mola interna aqui Realmente dá bastante pressão Entre aquela estria E a própria alavanca de metal Tá, galera? Agora sim Vamos falar do coração Da máquina Na minha opinião Uma lâmina muito, muito, muito boa, tá? Lâmina superior Lâmina móvel aqui Mesmo a lâmina Da nossa JRL Med Show M10 E Med Show M5 também Uma lâmina De excelente qualidade Tá, pessoal? Uma lâmina já Já de cerâmica De fábrica, né? Lâmina inferior Tem aquela ranhuras, né? Deixa eu ver se consigo pegar Na câmera pra vocês Que ajuda a dissipar o calor Ajuda a dar um acumulozinho De óleo ali também, tá? Então a lâmina é muito interessante também Mas eu notei Que ela é um pouquinho Grossinha na pontinha, tá? Talvez alguns cabelos Assim, bem preto Bem escuro Dá um pouquinho de dificuldade Tirar aquela marquinha da zero Pra máquina de acabamento Às vezes a gente tem que voltar Pra própria máquina de acabamento Pra tirar aquela marquinha da zero Se a porventura Ficar em cabelos bem escuros Com couro cabeludo bem claro, né? Mas o gap fica bem nervoso, tá? Dá pra sair a regulagem perfeitamente É só um comentário Que eu queria deixar pra vocês Se tiver alguma dificuldade Não se apavorem, tá? Que ela é uma lâmina boa Assim, uma lâmina com um corte excelente, tá? Realmente um conjunto bem interessante Se acontecer isso Vocês voltem pra máquina de acabamento Tem aquele trabalhadinho, né? Já sim pra tirar a marquinha da zero Olha só o gap Que eu consegui deixar nessa máquina Realmente um gap bem interessante, né? É bem reguladinho ali Zero alto, zero enorme, tá? Realmente recuou bastante a lâmina Por se tratar de uma lâmina taper, tá, galera? Ela tem até um ângulo um pouco mais curto Do que uma taper tradicional, né? Um pouco mais curvada, né? Realmente a lâmina mais curvada, né? Só que assim, cara Ela se comporta exatamente igual a uma lâmina taper Deu zero alto dela Eu já consegui conectar aí Alguns cabelos um pouco mais claro O Paint 1 Pra vocês terem noção Realmente como é alto O zero alto dessa máquina aqui, tá? Com a lâmina bem angulada assim Realmente ela Dá um zero bem alto ali Na hora do nosso trabalho Muito show de bola essa lâmina Eu acho que é um grande ponto Dessa máquina aqui Claro Junto a potência dela, né? Que é uma máquina com uma potência bem interessante Praticamente a potência de uma JRL Realmente de Show M5 Pra vocês terem noção, tá? Na potência 2 ali no turbo Então, com certeza, cara Vocês não vão ter dificuldade nenhuma Em cortar em nenhum tipo de cabelo Com esse conjunto aqui, tá? Motor e lâmina Tem uma pessoa que tem mais nada Tem uma pessoa que você gostei E aí E aí Como a gente já colocou E aí Tem uma pessoa que eu vou gastar Tchau E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.